Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E a outra pergunta é como prevenir a perda da visão na retinopatia diabética. Quem responde essa pergunta é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde a todos, boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a pergunta é, a retinopatia diabética ou a doença ocular causada pela diabetes tem prevenção? A retinopatia diabética é a maior causa de cegueira no mundo, seguido pelo glaucoma e depois pela degenação macular relacionada à idade. Primeira coisa, a prevenção é você controlar o diabetes. Exames periódicos no clínico, no seu cardiologista, no endocrinologista ou mesmo no posto de saúde com o clínico geral, você vai descobrir se você tem diabetes. Caso você descubra o diabetes, a primeira coisa é seguir as orientações médicas. Exercícios físicos, dieta alimentar, alimentar corretamente e se for necessário o uso de medicamentos, usar a medicação corretamente. Eu tenho pacientes que chega um momento em que a doença da retina já está tão avançada e o mesmo não quer usar a insulina. Se é necessário, tem que usar. Então, retinopatia diabética é a maior causa de cegueira. A partir do momento que ela se manifesta, se já há lesão na retina, como hemorragias, exudatos, descolamento de retina, o glaucoma que pode ser causado pela retinopatia diabética também, deve ser tratado imediatamente. Mas muitos se perguntam, doutor, se eu trato a retinopatia diabética, minha visão vai melhorar? Isso vai depender de como está o controle glicêmico, de como está a sua dieta, de como está os exercícios físicos, como você está mantendo para manter essa glicose mais próxima do normal ou normal e se a sua retina não está tão afetada. Às vezes tem que fazer o que? Laser, aplicação de medicações antiogênicas, às vezes tem que ir para cirurgia, que é chamada de vitrectomia. O melhor é não deixar chegar a esse ponto. E como? Como eu já disse, controle glicêmico, exercícios físicos e a dieta orientada pelo nutricionista ou pelo endocrinologista. Então, retinopatia diabética tem tratamento, tem prevenção, desde que você se adeque ao tratamento indicado pelo seu médico. Então, procure o seu clínico, procure o seu endocrinologista, procure o seu médico, faça o check-up, faça os exames e controle a diabetes e controle a glicose. Faça o controle também oftalmológico, procure o oftalmologista para fazer a avaliação do fundo do olho. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio.